Deixa você comigo Meus queridos fãs, que alegria conversar com vocês novamente No meio desse grande sucesso que tá essa minha obra de bossa nova Da nova bossa nova Teve um fã que compartilhou Dizendo assim Olha, olha, escutem a nova bossa nova Então peguei esse termo E coloquei aqui, né Nas redes, nas descrições A nova bossa nova Agradeço demais todo esse amor, esse carinho de vocês Não esqueçam de curtir a página do Facebook Compartilhar os vídeos Se inscrever no canal do Youtube Que é muito importante pra mim Vai lá, tá? Tomas Morcos E se inscreve no canal do Youtube Bom, hoje eu queria conversar com vocês sobre como eu fiz a música Deixo a Você Comigo Primeiramente, apesar de ser uma música leve Uma música, um samba simpático E alegre, me deu muito trabalho pra fazer Eu fiquei sábado de nove da manhã até as onze da noite Trabalhando em cima dessa música No domingo consegui parar pra almoçar com a família e ir à missa e continuar trabalhando Pra gravar na segunda-feira e na terça-feira disponibilizar pra vocês Na segunda-feira, quando eu gravei essa música à noite Gravei, editei o vídeo Eu fiquei escutando, apesar de estar muito linda Eu não gostei do refrão Que tava um refrão menor Ficou um pouco triste e eu achei que não combinava com a música Olha que interessante Tava assim Que eu acho muito bonito também Mas não tava combinando com a música Com a mensagem da música Eu achei Então eu refiz o refrão para Deixa você comigo Mas alegre, combina com a música Então eu tive que regravar tudo Investi mais tempo pra refazer esse refrão Achar uma melodia bacana também E gravei de novo Reeditei o vídeo E lancei pra vocês E foi esse sucesso maravilhoso Mais uma música encantando Os meus fãs apreciadores Nessa minha obra da Bossa Nova Obrigado, tá? Pelo carinho Bom, queria falar sobre a letra dessa música Porque tem muitas coisas interessantes Eu geralmente deixo pra comentar as músicas Depois que eu lanço Pra que você tenha a sua interpretação Sobre a letra Se aproprie dessa letra na sua vida Porque se eu Entrego o que eu quero dizer De repente eu influencio Uma interpretação sua Que pode ser mais livre Até mais interessante Do que a original Que as minhas intenções originais Tá? Mas vamos lá A ideia da música era Deixar Pessoas que controlam demais Pessoas que querem prever Prevenir tudo que vai acontecer Um relacionamento, né? Tem que deixar as coisas acontecerem Muitas vezes Então, nesse propósito Eu desenvolvi essa letra E a primeira frase Já tem uma brincadeira Que é Deixa que a brisa leve Brisa leve Geralmente remete a gente A leveza da brisa Aquela brisa que bate gostosa Assim, né? Leve Mas nesse caso É leve de levar mesmo De verbo, né? Deixa que a brisa leve Deixa que a hora passe Guarda essa palavra Passe Deixa que a vida entregue Aquele belo passe Bom Guardou a palavra Guardou a palavra passe Ela tem Ela é usada duas vezes Na segunda e na quarta frase Mas com sentidos diferentes Tá até Questão de prova de português, né? Porque um é a hora É um é de Referente a hora Passar Deixa que a hora passe E a outra fala Deixa que a vida entregue Aquele belo passe Referente a um passe de futebol Pra gente marcar o gol São sentidos diferentes Depois Bem concreto Deixa a bolsa vazia Fica desprevenida Para de encher Imagina Uma mulher sair Com a bolsa Completamente vazia Sem todas aquelas coisas Interessante, né? Gostei Fica desprevenida Aproveita Desliga Esse seu celular E Deixa você Comigo Já diz tudo, né? Desliga esse celular E deixa você Comigo Mas o refrão Nessa música A letra também Interessante Deixa você Comigo Geralmente A gente usa essa frase Deixa ele Comigo Deixa ela Comigo Vou resolver Tal situação E aqui não Aqui tem esse sentido De Deixa você Comigo Eu trouxe Uma conotação Positiva Essa frase Que muitas vezes É usada No sentido De Chamar atenção Ou outra coisa E a segunda parte Da música Eu falo mais Sobre esse tema Deixa uma novidade Te pegar De surpresa Fica mais à vontade Mesmo com incertezas Pode contar Com Deus A sorte vai lhe sorrir Sabe que eu sou seu Passa mais tempo aqui Deixa você Comigo Deixa você Comigo Eu acho Que Diz muita coisa Com poucas palavras Por isso que deu Esse trabalho Todo Porque se encontrar Uma riqueza De sentido Com simplicidade E leveza E com samba Com uma harmonia Rica Com uma melodia Rica Dá trabalho Mas o resultado É esse Uma música Que fica Para a eternidade Espero que as pessoas Assistam esse vídeo Daqui a muitos E muitos anos E gostem Dessa canção Eu não vou Tocar a música Desse vídeo Porque eu vou Colocar aqui Para vocês O vídeo Que eu já gravei Entrem Comentem Compartilhem Essa música Não tem data Ela é para sempre Tá bom? Eu só queria fazer Mais uma Última observação Que eu coloquei Nessa música É um Isso é uma coisa Muito usada Na Bossa Nova Eu vejo Muitas músicas De Bossa Nova Com essa coisa Isso me agrada Muito Dá um gingado Gostoso O Tom Jobim Usa muito isso Naquela Samba de uma nota só João Gilberto Também Naquela música Você e eu Finalzinho Ele fica Bem legal Eu quis trazer Esse elemento No meio Dessa canção Porque ela deixa Então deixa Deixa Tentei resumir ao máximo A história dessa canção É isso Agradeço Novamente A cada um De vocês Meus queridos Fãs Que estão me ajudando A construir Essa bela obra De Bossa Nova Aqui no Rio de Janeiro Para toda a eternidade Tá bom? Um beijo No coração De cada um De vocês Já estou Já comecei Já a preparar A próxima música Que vou ter Toda essa dedicação Também Para fazer uma Grande música Com o meu melhor Para vocês Quando vocês Derem play Ficarem felizes Surpreendidos Positivamente Tá bom? Um beijo Muito obrigado Fiquem com Deus Curtam a página Compartilhem o vídeo E Continuem acompanhando Sejam bem-vindos Aqui no meu trabalho Da nova Bossa Nova De Thomas Morgos Tchau 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 Tchau